Eu fico às vezes surpreendido que tanto a obra tenha sido traduzido sem a literatura brasileira ainda se definir em termos do público americano, sem ocupar, sem se definir como campo na academia, sem realmente ocupar nenhum espaço específico. Porque as traduções, inclusive algumas excelentes, começaram ao fim da Segunda Guerra Mundial. O Samuel Putnam, que foi um editor ligado a Knapp, traduziu Os Sertões, Casa Grande e Senzala, Terra do Sem Fim, logo mais saiu Angústia, Cultura Brasileira de Fernando de Azevedo, e a Helen Córbio traduziu vários dos romances de Machado de Assis, e isso até os anos 60. E depois tem aparecido, assim, com frequência, obras brasileiras em tradução, outros obras de Machado, Clarice Lispector, certos contos de Guimarães Rosa, Parque Industrial, e com um certo número de leitores. Mas é aquele problema que eu vejo do ponto de vista acadêmico. Faço parte de um departamento de espanhol e português. 99% espanhol, 1% português. E se fosse, digamos, se fôssemos falar de um contexto latino-americano, é um adjetivo que nunca se aplicou muito ao Brasil. Era a América Latina e o Brasil e o Caribe. Então, o Brasil ficou fora, em certo sentido, em termos de estudos de área norte-americanos, e também nunca se encontrou em outro espaço específico, se bem que continuavam as traduções. Eu tenho uma... eu dou um curso sobre literatura, romance brasileira em tradução. Então, várias as traduções, eu procuro na biblioteca porque esgata tudo facilmente, rapidamente, não estão no mercado. Mas eu estava fazendo os dois irmãos do Milton Matum, certas coisas da Clarice, o Hora da Estrela, Vidas Secas, do Graciliano. Então, há obras disponíveis para usar, mas não há, digamos, um mercado muito ativo em que se pode contar como professor ou leitor de obras brasileiras. Outra coisa, observação, é que, em certo sentido, agora, num novo ambiente global, as coisas mudaram. Há uma competição para a atenção dos alunos e do público de todas as línguas e nações. E, em certo sentido, as obras da língua portuguesa representam só um campo. Quer dizer, o leitor americano não vai discriminar entre uma obra brasileira, uma obra portuguesa, uma obra africana de língua portuguesa. Isso é tudo português. Então, nesse sentido, também, o espaço se definiu de uma maneira diferente. E, em termos, então, a literatura brasileira vai ter que se apresentar de uma nova maneira competitiva nesse espaço também.